Jesus, em tua presença, reunindo-nos a rir, condená-nos, tua face, e reunimos-nos a ti. Pois um dia, tua morte, prosseguida a todos nós, Deus deu completo acesso ao coração do Pai. O Pai que separava, já não separa mais, a luz com a glória apagada, agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar, e fazer teu nome grande, e te dar o louvor que é devido. Jesus, em tua presença, reunindo-nos a rir, condená-nos, tua face, e reunimos-nos a ti. Pois um dia, tua morte, prosseguida a todos nós, Deus deu completo acesso ao coração do Pai. O Pai que separava, já não separa mais, a luz com a glória apagada, agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar, e fazer teu nome grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Amém. Eu convido você agora a entregar os seus gizmos e oferta. Amém.